e portugueses, mas que também recebe gente, amigos, gente do trabalho de todo o nosso país, do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, esta é a cidade enorme, uma cidade que já foi fabricante de carvão, uma cidade que já foi a indústria moveleira, a cidade que ainda é a indústria automobilística, mas que também passou a ser a cidade dos serviços, a cidade da logística, uma cidade do trabalho, na condição de prefeito eleito por duas vezes para a cidade de São Bernardo do Campo. Eu quero dividir a minha alegria, o meu prazer de poder estar ao lado de vocês todos os dias, cumprindo um papel importante de trabalhar para fazer uma cidade cada vez melhor. Razão pela qual, no dia de hoje e neste momento, declaro aberto o desfile cívico-militar da cidade de São Bernardo. Parabéns ao senhor!